fala pessoal seja bem vindo a esse vídeo eu sou o gustavo alonso e no vídeo de hoje eu vou mostrar um passo a passo bem detalhado pra você de como excluir aí deletar dispositivos conectados a sua conta do amazon prime vídeo tá às vezes você tem diversos dispositivos conectados na mesma conta e quer derrubar o que desconectar um dispositivo ou até mesmo todos os dispositivos então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes pra você só que antes vale ressaltar que esse passo a passo serve também pra você fazer no seu dispositivo móvel o seu smartphone basta acessar o mesmo link que a gente vai acessar aqui no nosso computador tá bom então sem mais delongas vamos lá para a tela do nosso computador então aqui na tela do nosso computador você vai acessar prime vídeo.com vai fazer o login na sua conta normalmente aqui do prime vídeo vai clicar aqui nessa setinha dos usuários e vai vir até em conta e configurações aqui em conta e configurações você vai clicar em seus dispositivos vai rolar para baixo e como vocês podem ver tem diversos dispositivos cadastrados aqui na minha conta como a televisão dispositivos aqui android e pra você cancelar aqui o registro basta você vir até o dispositivo que você deseja cancelar e clicar em cancelar registro ele vai perguntar se você tem certeza clique em tem certeza e pronto o dispositivo foi aqui cancelado o registro vou cancelar aqui mais um dispositivo que é o 3 e como vocês podem ver ele já foi removido aqui da nossa conta basta você fazer isso com todos que você deseja cancelar e pronto você vai remover todos os dispositivos conectados aí na sua conta amazon prime vídeo então é isso é só o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal ative o sininho de notificação e compartilhe muito muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder eu sou o gustavo alonso fico por aqui mais esse vídeo um abraço para você até a próxima falou fui e aí